O esporte para atletas com deficiência existe há mais de 100 anos e os primeiros clubes esportivos para surdos já existiam em 1888 em Berlim. No entanto, foi só depois da Segunda Guerra Mundial que ele foi amplamente introduzido. O objetivo na época era ajudar o grande número de veteranos de guerra e civis feridos durante a guerra. Em 1944, a pedido do governo britânico, o Dr. Ludwig Gutmann abriu um centro de lesões na coluna vertebral no Hospital Stoke Mandeville, na Grã-Bretanha. E com o tempo, o esporte de reabilitação evoluiu para o esporte recreativo e depois para o esporte competitivo. Hoje, os Jogos Paralímpicos são uma das maiores competições do planeta. Quer conhecer a história desse movimento incrível? Fica no vídeo até o final, que eu te conto tudo. Em 29 de julho de 1948, o Dr. Ludwig Gutmann, chefe da unidade de lesões espinhais do Hospital Stoke Mandeville, organizou uma competição esportiva para pacientes britânicos veteranos da Segunda Guerra Mundial com lesões na medula espinhal, que ficou mais conhecida como Jogos de Stoke Mandeville. A competição foi organizada para coincidir com a abertura dos Jogos Olímpicos de Londres de 1948, os primeiros pós a Segunda Guerra Mundial, mas não fazia realmente parte dos Jogos Olímpicos. Essa ocasião era considerada como fundamental para o início dos Jogos Paralímpicos e o nascimento do movimento paraolímpico. A competição continuou a crescer nos anos seguintes e impressionaram tanto os oficiais olímpicos quanto a comunidade internacional, que em 1956, Gutmann recebeu a prestigiosa Finlay Cup, um prêmio concedido por sua notável contribuição ao ideal olímpico. Em 1960, os Jogos tornaram-se amplamente conhecidos. Eles deixaram Stoke Mandeville pela primeira vez em sua história e os Jogos de 1960 já foram realizados em Roma, após os Jogos Olímpicos de Roma. Ainda conhecidos como os Jogos de Stoke Mandeville, eles são considerados os primeiros Jogos Paralímpicos oficiais. No entanto, a única deficiência incluída foi a lesão de medula espinhal. Aquelas primeiras Paralimpíadas em Roma atraíram 400 atletas de 23 países e o país anfitrião liderou o quadro de medalhas à frente da Grã-Bretanha. Os Jogos, entretanto, não foram isentos de problemas. A Vila dos Atletas não era totalmente acessível para as cadeiras de rodas e militares intervieram para ajudar enquanto os atletas eram carregados para cima e para baixo pelas escadas. Após os Jogos de 1960, aí sim as coisas começaram a melhorar para os atletas com deficiência. À medida que o movimento continuava a crescer, se modernizar e incluir mais e mais grupos com outros tipos de deficiência. Por mais de uma década, as competições paralímpicas foram realizadas apenas para os esportes de verão. Então, em 1976, na Suécia, os primeiros Jogos de Inverno aconteceram. Foram 198 atletas de 16 países competindo em esqui alpino e nórdico para amputados e atletas com deficiência visual. Na Paralimpíada de Toronto, de 1976, cadeiras de rodas de corrida especializadas foram introduzidas e eventos para amputados e atletas com deficiência visual foram realizados pela primeira vez. Apenas quatro anos depois, nas Paralimpíadas de Arnhem, de 1980, houve eventos para atletas com paralisia cerebral também. Apesar das melhorias, os Jogos Paralímpicos ainda não eram considerados iguais ou, entre aspas, paralelos aos Jogos Olímpicos, uma vez que não eram realizados no mesmo local ou, muitas vezes, no mesmo país, inclusive, que o seu homólogo olímpico. A década de 1980 viu um rápido crescimento do movimento paralímpico. Em 1982, foi formado o órgão regulador original do movimento paralímpico, conhecido como Comitê Internacional de Coordenação das Organizações Desportivas Mundiais para pessoas com deficiência. O ICC foi estabelecido pelo Comitê Olímpico Internacional, o COE, que percebeu que, com o rápido crescimento do movimento paralímpico, a necessidade de um único corpo diretivo para cuidar do par esportivo era imperativo. O ICC pressionou fortemente para que os Jogos Paralímpicos fossem considerados iguais aos Jogos Olímpicos e, em 1988, finalmente veio esse reconhecimento. Os Jogos de Seul de 1988 foram os primeiros jogos em que atletas paralímpicos competiram em muitas das instalações bem construídas e bem projetadas usadas anteriormente para as Olimpíadas. Em 1989, o Comitê Paralímpico Internacional, o IPC, substituiu o ICC como órgão dirigente do movimento paralímpico e teve o canadense Robert Steadward como presidente. O IPC tinha uma visão muito clara, capacitar os atletas paralímpicos e alcançar a excelência esportiva e inspirar e entusiasmar o mundo. E o Brasil nisso tudo? Bom, o Brasil conquistou sua primeira medalha em Toronto, em 1976, com a dupla Robson Sampaio de Almeida e Luiz Carlos da Costa, que conquistaram a prata no Laobos, modalidade semelhante a bote que é praticada na grama. Desde então, o país soma 301 medalhas na história, sendo 87 de ouro, 112 de prata e 102 de bronze. Além disso, 72 dessas medalhas foram conquistadas na edição do Rio 2016. Com esses números, o Brasil figura entre as 20 principais nações, no 19º lugar, com o maior número de medalhas da história dos Jogos Paralímpicos, de acordo com o levantamento do Departamento de Ciências do Esporte do Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPB. Esse lugar do esporte paralímpico brasileiro no ranking mundial nos faz chegar como uma potência paraesportiva na edição de Tóquio. Depois de uma luta para ser reconhecido com igualdade, os Jogos Paralímpicos agora coexistem lado a lado com as Olimpíadas, sem que nenhum dos Jogos seja considerado mais ou menos importante que o outro. Desde o seu início humilde em Stoke Mandeville, o movimento Paralímpico é agora um dos maiores fenômenos esportivos da Terra e o legado criado por Sir Ludwig Gutmann não parece estar mostrando nenhum sinal de desaceleração. E se depender dos atletas brasileiros, esse legado irá cada vez mais longe. Se você curtiu essa história até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário, não esquece de se inscrever no canal, porque vai ter sempre, cada vez, mais histórias inspiradoras como essa. Eu fico por aqui, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho